o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Jopim galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 100 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like aí eu agradeço demais galera o like de graça galera incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês para pegar esse item nesse mapa precisa tá seguindo essa conta é só clicar no seis pontinhos seguir precisa tá entrando nesse grupo aqui também todos os links descrição do vídeo aí beleza galera e aqui é o seguinte nós vai estar entrando no jogo e aqui quando acabar o tempo vai estar começando aqui o tempo e você tem que estar aguardando aí galera se você for um dos primeiros sem aí a ficar aqui no mapa 10 minutos você vai estar ganhando o item aí beleza galera então é isso todos os links estão na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau e aí e aí e aí